Boa tarde a todos e a todas. Vamos fazer um pequeno balanço de nossas atividades da última semana. Pode colocar as primeiras imagens, por favor. Representei a Câmara junto com o vereador Lucas Greco na formatura dos alunos do ProArte. É um trabalho excepcional, realizado pela Polícia Militar, com alunos de escola municipal e particulares. Nessa edição, 550 adolescentes receberam seus certificados e se prepararam para dizer não às drogas. Foi uma cerimônia emocionante. Próximo, por favor. Senhor, estivemos na comemoração dos 66 anos do Batalhão da Polícia Militar de Araraquara e passagem de comando da instituição. Agradecemos ao Tenente Coronel Cardeal, que deixou o comando do batalhão pelo seu trabalho, pelos inúmeros avanços conquistados sob sua gestão. E damos as boas-vindas ao novo comandante, o Tenente Coronel Richard, desejando muito sucesso nessa nova jornada. Reafirmamos que a PM poderá contar sempre com a Câmara Municipal de Araraquara. Pode passar o próximo, por favor. Estivemos na assinatura de ordens de serviço para reforma e ampliação de quatro unidades de saúde de Araraquara. Todas foram contempladas com recursos de mais de 30 milhões liberados pelo presidente Lula. Essas primeiras fotos são do assentamento Bela Vista. Com essas obras, a unidade de saúde da família da Agrovila vai melhorar ainda mais seus serviços, que já são muitos bons. São muito bons. Próximo, por favor. Aqui estamos no Santana, uma região que tem uma unidade bastante acanhada, mas agora ganhará uma nova sede própria. As obras da UBS do Santana representam o investimento em um sistema de saúde eficiente, acessível e humano, garantindo que todos tenham acesso aos cuidados de saúde, de qualidades, próximos de suas casas, que atendam às suas necessidades. Próximo, por favor. Também foi assinada a ordem de serviço do seu MIDEI-4. A unidade ganhará uma estrutura mais moderna, adequada às necessidades da população. Isso facilitará o trabalho dos colaboradores, humanizará ainda mais o atendimento, oferecendo mais conforto e dignidade aos pacientes. Próximo, por favor. Por fim, vamos falar do Jardim Paulistano. Inclusive, estava o vereador João Clemente e o vereador Manuel Espontão. Evento que aconteceu na manhã de hoje. As reformas do Centro Municipal de Saúde Comunitária do bairro contemplam uma renovação completa na estrutura, garantindo maior comunidade, conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho para a equipe de profissionais. Agora há pouco, no Santa Gelina, foi autorizada a obra de reforma do Centro Municipal de Saúde. São investimentos que representam o compromisso com a promoção da saúde, o bem-estar do povo. Próximo, por favor. E, por último, para finalizar, tivemos no CRE o vereador Boi e o vereador Hugo Adorno para a abertura da Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda. Nesse período, serão realizadas uma série de ações planejadas para atender às necessidades dos reeducandos e contribuir para a sua reintegração na sociedade, pois terão acesso a ferramentas preciosas que poderão transformar suas vidas. Muito obrigado.